E isso mesmo, é isso mesmo, Clefairy são estrangeiros, que isso? Clefairy são alienígenas, mano! Galera, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que a gente fez um cortezinho aí, né, na real. É... pra gente não pegar uma área que a gente sempre joga muito, e em todas as versões a gente sempre costuma passar por ali. Que quando é inspirado em canto, a gente sempre tem uma passagem entre Pilter e o Mount Moon. Então eu resolvi cortar aí pra ficar com a parte que realmente interessa, a parte realmente diferente do comum nessa hackyron, beleza? Fiquem com o vídeo. E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui mais um episódio aqui de Ash Grey, essa hackyron aí que tá muito maneira, que acompanha a história de Ash Ketchum da cidade de Palette aí. O anime principal do Pokémon desde o início, na real. E eu acho que até ele conseguir as últimas insígnias ali, eu não sei se vai ter a Elite 4 de fato, se ele vai passar antes pra Liga Laranja, né? Se vai ser... é... porque eu sei que tem uma outra hackyron, que é o Ash na Liga Laranja, então eu não sei se acaba tipo na oitava em SIG, né? Esse Ash Grey aqui. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que deu aquele apoio ali no nosso Twitter aí, que a gente tava precisando de ajuda. Inclusive, se vocês quiserem acessar ali, pra dar aquela curtida ali no meu tweet do Lumen Legacy, pra gente trazer o Lumen Legacy antes ali, né? Na fase beta, na demo dele ali, em português, é só vocês deixarem aí, clica no link ali que tá escrito Ajuda Eu. É só vocês acessarem ali e clicarem só no curtir, beleza? Não precisa de fazer muita coisa, é só vocês curtirem ali que já ajuda demais, beleza? Lembrando aqui que se vocês querem que eu jogue uma certa hackyron, deixa aí nos comentários que já dá aquela moral ali. Eu posso olhar e ainda falar quem que recomendou a hackyron, que pode ser você, não é mesmo? E enfim, cara, vamos continuar aqui lembrando que se vocês quiserem também que a gente continue essa série de Pokémon Ash Grey, é só vocês botarem o hashtag fazseripada, que a gente pode continuar aqui, beleza? Agora, a gente provavelmente vai ter que passar pelo Mount Moon, né? Eu não sei se a gente vai fazer isso antes ou depois, porque como a gente não tá acelerando, vai demorar um pouco. Que maneiro. Beleza, acho que a gente derrotou toda a galera que tá aqui em volta, pelo menos, né? Acho que vai ter mais um Bug Catcher aqui, descendo. Não, tem essa menina aqui que normalmente ela tem uma Clefairy. Mas eu vou tentar esquipar ela. Não tô afim de batalhar contra ela, não. Tem uma Pokéball aqui, não. Vamos subir pra cá, que a gente vai tá... O que que tá acontecendo? Ah! O Zubat está me atacando, socorro! Vamos ajudar ele, mano. Vamos ajudar esse cara aqui. Tá o Zubat ali, nível 7. Eu tô com o Pidioto, né, mano? O ideal seria a gente tá com... O... Oh, rapaz! Arrancou muito, né? Ele tentou abater a Storinch ali, não deu certo. Mais um Quick Attack. Maravilha! É, a gente podia tá com o Pikachu, né? Pikachu ia ser um Thundershock também, ia finalizar. Muito obrigado, você me salvou. Meu nome é Seymour, o cientista. Ahn... Alguém tem colocado luzes dentro do Monte Lua, fazendo os Pokémons Noturnos voarem pra fora. Eles estão atrás do Monte Lua, eu tenho certeza disso. A Pedra Lua foi trazida por Clefairy. E isso mesmo... É isso mesmo, Clefairy são estrangeiros. Que isso? Clefairy são alienígenas, mano. Por favor, vai ajudá-los. Que isso? As Clefairy são alienígenas, mano. Olha, a gente pode escalar aqui com o equipamento próprio. Provavelmente a gente vai voltar aqui em algum momento. Bom. Mount Moon. Ou Monte Lua. Olha só, eles acenderam tudo mesmo. Alguém iluminou a caverna. Eu posso ver onde estou indo perfeitamente. Eu não sei. Parece que eles vão mudar a estrutura, né? Do... Do túnel. Rapaz, eu estou meio... Eu estou meio em choque agora de saber que Clefairy são alienígenas. Eu não sabia disso, mano. Bom, Oddy está com pouquinha vida. Até porque faz sentido. Então todos os... Será que todos os Pokémons que evoluem de Moonstone são alienígenas? Não sei, né? Porque a parada da Clefairy é que ela evolui da Moonstone, né? Pedra da Lua. Mas aí, então, o Nidoran seriam alienígenas também? Ih, rapaz. Aí a gente viajou, hein, mano? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Diga aí nos comentários o que vocês acham. Gust! E derrotamos o Bellsprout. Maneiro. 198 de experiência. Fomos para o nível 16, cara. Eu não sei que nível que o Pidioto evolui para Pidiot, para falar a verdade. Pidiot vai ajudar bastante quando o Pidiot vier, né? E beleza, derrotamos ali a Senhorita ao lado. Vamos tentar subir ali. E um Zubat. Eu vou dar o Run aqui, né? A gente não precisa de enfrentar ele. E a gente pode subir para cá. Cara, eu achava que ia ter um centro Pokémon aqui perto, para falar a verdade. Porém, estou seguindo dessa forma mesmo. Enquanto eu estiver vendo passagens para eu poder passar, eu vou passar por elas. Vai, vai, vai! Ih, rapaz. O Karateca aqui queria a batalha. Bom, ele tem um Machop perfeito. Que a gente está com o Pidioto na frente. A gente usa um Gustzão nele. Vai doer nele. Super efetivo. Uh, quase derrotamos ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Focus Energy. É uma pena que não vai dar tempo de ele usar esse Focus Energy, né? Porque a gente vai... Não! Agora vai! Meu Deus, eu usei o ataque errado. Eu queria usar Quick Attack, mano. Fiz merda. Ai! Ai, ele me chutou. Deu crítico. Inclusive, Pidioto não toma não efetivo de lutador. Justamente porque ele tem normal. Então, ele tem, tipo, uma parada que toma super efetivo e uma parada que não toma super efetivo. E aí, acaba que ele não toma nada, né? Bom, Gil Dude, agora ele está começando a pegar no nosso ponto fraco, que é Pokémon de pedra. Todos os Pokémons de pedra têm vantagem contra todos os Pokémons que a gente tem até então. Eu vou botar um Sleep Powder. Ah! O Ash tem um Monkey. Não tem, véi? Eu não sei se é interessante a gente voltar ali, porque o Monkey, eu acho que tem ali atrás, né? Ele tem um Prime Ape, o Ash, se não me engano. Eu não sei se vai rolar o evento do Prime Ape, né? No jogo mesmo. Ou se a gente vai ter que voltar e capturar ele mesmo, né? Mas, sei lá. Bom, vamos pedir outro, então. Eu não sei se... Eu acho que Gust vai dar dano normal, não sei. Nossa, ele já acordou! Ô, louco! Tá, vamos testar aqui pra ver se vai bater normal. Não, não bateu. Não foi muito efetivo. Ai, meu Deus do céu. Rock Throne, não! Ah! Pedir outro! Calma, Pedir outro, calma. Calma. Volta, Pedir outro. Ah, o nosso Pikachu tá dando um dano maiorzinho nos pokémons de pedra. Tem isso também, né? Por causa do item que ele tá usando lá. Ah, eu vou botar ele pra dormir antes. Ih, agora ele botou esse negócio... Aquele... Aquele... Aquela gosma que ele jogou. Eu acho que talvez a gente não consiga usar ataques do tipo elétrico agora. Que droga, mano. A gente precisa de duas rodadas. Uma pra curar o... O nosso Pidioto. E a outra pra dar dano no... 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 No Gio Dude. A gente gastou já. O nosso único... A nossa única potion. Vamos lá, Pidioto. Pidioto. Beleza. Ele já acordou, cara! Ele vê o Pidioto e ele acorda. Mano, eu acho que eu vou... Eu vou sacrificar o Pidioto. Vai. Vambora. Nossa, mas não tá arrancando nada, mano. Esse aqui é o pior. Gust. Tem que dizer qual que arranca menos, mano. Defense Crow. Vai aumentar a defesa dele. A gente vai batendo com o Gust. Que é Special Attack, se eu não me engano. Tá, arrancamos ali. Tá com a vida amarela. Rockthrow. Errou o Rockthrow. Eu acho que eu vou trocar de Pokémon de novo. E eu vou manter o... Eu vou mudar pro Pikachu, cara. Eu uso o Tackle. Ainda bem que ele usou o Tackle. Sleep Powder. Acertamos. Maravilha. Tá dormindo. E agora a gente pode mudar pro Pikachu, velho. Vamos ver se a parada que diminui o ataque elétrico ainda tá lá. Pikachu. Ele vai acordar. Ah, tá. O cara acorda rapidinho toda hora, mano. Thundershock. Vai. Vai, Pikachu. Mete Thundershock nele. Ó, já arrancou mais do que o normal, ó, hein. Ah, já acordou, cara. Ele não dorme nada, mano. Esse Geodude é muito louco, mano. Ele não dorme nunca. Será que é por causa da luz da caverna? Não sei. E a gente conseguiu derrotar ele, finalmente. É, conseguimos poupar todos os pokémons. Dividi uma experiência com todo mundo. Não deu muito. Sentryu. Ah, Sentryu. Eu não sei qual pokémon que a gente tem mais vantagem também, não. Eu vou usar o Butterfree. Vou botar ele pra dormir. E aí eu ataco ele com o Pidgeotto com o Quick Attack. Até a gente derrotar ele. Vamos lá. Sleep Powder. Maneiro. Tá dormidinho já. Agora. Que ele tá dormindo, a gente muda pro Pidgeotto e mete um monte de Quick Attack na cara dele. Até porque se ele acordar antes disso, provavelmente o Pidgeotto vai cair, cara. Porque ele tá com 12 de HP. Então vamos. Quick Attack. Vambora, Pidgeotto. Já arrancou um tanto bom. A gente tem mais dois ataques desse. Ou um crítico. Pode ser também. Ele ainda tá dormindo. A gente vai derrotar ele agora, cara. Ufa. Tá maluco, mano. Eu achava que a gente não ia conseguir não, mano. 109 de experiência ali também. E a gente conseguiu derrotar ele. Isso é louco, mano. Bom, eu vou voltar pro centro Pokémon lá de Pilter. E daqui a pouco eu tô voltando, beleza? Então eu já volto. Beleza, galera. Voltamos aqui. Vamos tentar continuar o nosso caminho aqui pra direita. E ver o que vai aparecendo no meio do caminho, mano. Agora nossos Pokémons estão todos curados. A gente conseguiu dar um run aqui em tudo quanto é obstáculo que tinha. E... Uh, rapaz. Aqui só tinha uma Pokébola. Ainda bem que é um Nugget, né? Porque pelo menos a gente pode conseguir uma graninha interessante, né? Outra coisa também que eu esqueci de fazer, cara. É que como a gente tava passando ali perto da loja Pokémon no Pokémart. ou Mercadinho Pokémon, a gente podia também ter colocado... É, comprado o Repel, né? Mas até que não tá tão chato assim, cara. Pra quem conhece a Moon Moon, Moon Moon, Mount Moon de verdade, né? O Monte Lua de verdade. Sabe que é insuportável correr aqui, velho. Olha só. Eu nunca poderia estar fazendo esse tanto de passo aqui sem achar pelo menos uns três Pokémons. do jeito que era aqui no Pokémon Red normal, né? Talvez seja por causa dessa parada da luz, né? Do jogo. E é por isso até que a gente consegue encontrar... Igual a gente viu um PJ ali no Mount Moon. Era pra ter só o Zubat, né? Mas os Zubat todos fugiram. Bom, vamos agora enfrentar esse cientistão aqui. Eu trouxe meu Pokémon elétrico pra iluminar o túnel. Não precisa, mano. Você não tá vendo que tá cheio de luz aqui? Não precisa de... De... De Pokémon elétrico. Inclusive esse Pokémon elétrico aí pode ser um problema pra gente, hein, mano? Pensando bem... Nossa, eu preciso de um Pokémon de Ground ou de lutador mesmo, velho. Eu não sei se... Ai... Eu não sei se é muito zoado a gente pegar, por exemplo, um Pokémon que o Ash não teve. Tipo, eu não sei se o Ash não teve Santiru, né? Santiru é quem teve e foi um cara que aparece no... No meio do caminho ali da vida do Ash. Vou tentar mudar aqui pro Pidioto. A gente poder acertar uns Quick Attack nele. Ih, mano, como assim, velho? Magnemite? Como é que eu ia estar preparado pro Magnemite agora? Só se eu tivesse feito... Sei lá, pegado um Bulbasaur. Começado com o Bulbasaur. Mas a gente começa de Pikachu, como é que a gente vai... Né? Né? Faz nem sentido. Bom, eu vou bater no Magnemite com o Pidioto até ele acordar. Daí eu mudo pro Pikachu, dependendo. Porque aí ele não vai tomar super efetivo, pelo menos. Aí, acordou. Vai acertar um Thunder Shock, né, gente? Não, acertou um Tackle. Que bom. Ainda critou no Tackle. Beleza. Vamos lá. Pikachu. Sua vez. Vamos acertar uns Quick Attack nesse Magnemite. Ele usou Metal Sound. Nossa... O quê? Nossa Special Defense caiu. Que é o bagulho que o Magnemite mais ataca, né? Na real. E agora a Thunder Shock não vai ser muito efetivo, eu acho. Mesmo não sendo muito efetivo, arrancou um tanto bom. Porque ele abaixou a nossa Special Defense, né? E a gente derrotou o Magnemite. Vamos ver se ele tem outro Pokémon elétrico, né? E a gente conseguiu upar a nossa Butterfree pro nível 12. Ok? E ela quer aprender Poison Powder. É interessante? É interessante. Mas eu acho que não pra Butterfree agora, né? Pelo menos. E beleza. Voltorb. Vamos continuar de Pikachu. A gente vai batendo nele com Quick Attack. Dessa vez vai bater normal. Não vai ser... Não tão efetivo. O Voltorb também batendo com Tackle. Só que ele tá paralisado porque a gente tem Static. E aí a gente manda mais um... Aquele Quick Attack top. Derrotamos o treinador. 241 de experiência. Quase que a gente upou pro nível 15 com o nosso Pikachu, cara. Vamos continuando pra cá. Mais um Pokémon que a gente vai encontrar aí. Paras! Um Paraselvagem. Vamos fugir dele. E vamos tentar continuar subindo pra cá, mano. Será que a gente tá muito perto da saída? Ah, rapaz. Olha aí, ó. Prepare-se para encrenca. Queremos a Pedra Lua para evoluir os Pokémons. Pronto ou não. E lá vão eles, mano. Vamos enfrentar aí uns Pokémons. Ah, achava que ia ser batalha em dupla? Pokémons que a gente não tem vantagem, assim, né? Mas tá tranquilo. Abaixou o nosso ataque. Vamos bater com o Gust, então. Eu acho que o Gust não é físico. Tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que não é. O problema de lutar contra a Eccans e... Enfim, né? É porque eles têm muita chance de deixar a gente com Poison. E isso é ruim. Inclusive, pra evitar que isso aconteça, eu vou mudar de Pokémon agora. Pro nosso Butterfree. Fazer ele dormir e sentar choque do trovão nele, cara. Vamos lá, Coffin. Coffin nível 15 ali. Sleep Powder. Bota ele pra dormir. Maravilha. Coffin está mimendo. E agora a gente muda pro Pikachu pra sentar choque do trovão nele, mano. Vamos, Pikachu. Vambora. Dá choque nesse Coffin aí, mano. Ele ainda tá dormindo. O que é bom. E eu usei o ataque errado. Porque o meu dedo é nervoso, mano. Eu não paro de apertar o botão, não. Ó, a Coffin tá dormindo. Thundershock. Beleza. Demos sorte. A gente vai precisar de uns três Thundershock? Dois. Dois tá bom. Ok. Então a gente já tem o GG, basicamente. É só isso. Acertou. Maravilha. Derrotamos aí, então. O Coffin, cara. Finalmente. Vamos conseguir 183 de experiência para os dois Pokémons. Nível 15. E o Pikachu quer aprender Agility. Agility, se não me engano, aumenta evasiva, cara. Usuário relaxa e ilumina seu corpo para aumentar muito seu Speed. Para aumentar o Speed. Eu acho que o Pikachu já é naturalmente rápido. Mas eu vou colocar aqui no lugar de Grow. Só porque, né. O Grow também não vai ajudar muito, não. Tá ligado? E a gente conseguiu derrotar a equipe Rocket. Certo. Então toma essa pedra da lua. Beleza. A equipe Rocket decolou de novo. Você pode ter ganho este round, mas vamos estar de volta. Bom, vamos lá, então. Mount Moon. Ainda tá aqui. Olha só, o Mount Moon tá todo diferente, cara. Eu só queria... Na real, eu queria voltar pra... Eu quero chegar em Cerulian. Né? Então vamos dar um runzão aqui. E vamos ver se a gente sai daqui, cara. Ratatazão. Só Pokémons que normalmente ficam em... Em campos com claridade, né. Ih, rapaz. Vamos ter que enfrentar essa mochoila aqui, então. Lá vamos nós. Iris. Ó, tem uma Clefairy. E lá vamos nós. Mano, vamos meter Quick Attack nela. Ela vai usar Double Slap. Double Slap bate mais de duas vezes, né. É no mínimo duas, eu acho. Vamos usar mais um Quick Attack. Eita, Charme não. Charme não. Cute Charme não. Ai, meu Deus. Quase que o Pidioto dormiu. Se ele dormir vai ser um saco, cara. Ele está apaixonadinho. Ele está imobilizado pelo amor. Ai, meu Deus do céu. Acerta, Pidioto. Sai desse amor iludido, cara. Nossa, Pidioto é gado demais. Apareceu escrito ali, cara. Ai, meu Deus. Três, quatro. Vai bater cinco. Meu Deus. Bateu o máximo possível. Vamos lá, Pidioto. Supera esse amor aí, mano. Ai, meu Deus, velho. Não é possível, cara. Supera isso aí, Pidioto. Sai desse amor iludido aí, mano. Ai. Nossa, quase que faleceu esse Pokémon aí, mano. Nossa Senhora. Maravilha. Bom, derrotamos a Les ali. Ela falou que não estava irritada por ter perdido. Que bom, né? Bom que algumas pessoas... Oh, cliquei um negócio aqui diferente de novo, mano. Escape rope. Ih, vamos pra cá agora, vai. Hum, eu tenho... Será que eu tenho alguma... Alguma poção? Alguma coisa? Não, não tenho. Ah, não tenho. Eu tenho Pokébolas. Eu acho que eu vou mudar... Não, eu vou deixar o Pidioto aqui na frente ainda, cara. Inclusive, aqui tem um Bug Catcher, não tem? E eu acho que ele não batalha com a gente, porque eu passei duas vezes na frente dele e ele cagou pra mim, velho. Então vamos dar o run aqui. É, não, ele batalha sim. É só porque tem que ser bem pertinho dele pra ele começar a batalha, né? Então lá vamos nós. Caterpie. Vai ser só nível de graça pro Pidioto, né? Basicamente. Vamos lá acertar uns Gusts nele. Super efetivo. Derrubamos o Caterpie. Vamos ver qual outro Pokémon vai ter dele. 112 de experiência, maravilha. Hum, não. E lá vamos nós, cara. Metapod. Gust. Beleza. Conseguimos derrotar... Conseguimos derrotar... O Metapod. Maravilha. Nível 18. Caterpie também. A gente continua usando ali o Gust. e provavelmente a gente vai passar dessa partezinha agora. Derrotamos esse treinador. E vamos continuar subindo daqui, cara. Vamos subir pra cá. Tá, agora tá começando a ficar parecido com onde eu já tinha ido. Eu vou tentar dar a volta nesse cara, velho. A gente não tá em condições de enfrentar pokémons do tipo pedra agora. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos tentar dar a volta. Que filha da mãe, mano! Olha, ele me... Olha, ele me perseguiu com o olhar, mano. Meu... Ele vai ter um Geodude. Nossa, ele tem um Diglett. Mano do céu. Ele... Ele acompanhou o que a gente tava fazendo, velho. Que maldito, cara. Bom, pelo menos o Diglett não vai conseguir acertar a gente, né? Ele... Pelo menos com um ataque de Ground não, né? Mas vamos lá. Conseguimos derrotar ele. Vamos ver o que mais vai ter aqui. Diglett. 225 de experiência. Não tem um Geodude, não. Nossa, que bom. Outro Diglett. Tamo suave, velho. Tamo suave. Vou tentar usar... Como o Gush bateu ali um tanto legal... Talvez o Click Attack bata até mais, ó. Bateu um tanto bom. Usou Scratch. Click Attack. Derrotamos o Diglett. 225 de experiência. Quase que a gente evoluiu... Evoluiu não, né? Passou de nível do Pidgeotto ali, né? Foi pro Pidgeot. Meu Deus, que susto, velho. Eu achava muito que a gente ia ter que enfrentar outro Geodude, velho. Eu não quero enfrentar Geodude. Santiru ali. Cara, eu tô pensando seriamente em capturar um Santiru. Ele é... Golpe do tipo Ground, cara. Ground é sempre bom. Mas enfim, não. Vamos tentar seguir o que o Ash tem. Porque o Ash tem algumas composições do Ash aí. Não faz muito sentido. Mas também porque ele não evolui os Pokémon dele nem nada, né? No anime. Eu vou evoluir aqui, velho. Não quero nem saber. Eu não vou deixar um Bulbasaur pra sempre, não. Vou meter ele de Venossaur. Pra gente capturar o Charmander também, a gente pode ter um Charizard, né? Mas o Ash... Eu acho que o único Pokémon que o Ash evoluiu, pelo menos no início, que ele evoluiu até o fim, foi o Charizard, né? De três evoluções, eu acho que foi só ele. É, que eu digo Encanto, né? Não em outras regiões. Ah, tem o Pidgeot também, né? A gente quis tirar a Pedra da Lua. Ash colocou um Stone no bolso. E aí, mano? Olha o tanto de Clefairy, velho. Ah, meu Deus. Ok, garoto. Estamos aqui só pra isso. Pedra da Lua. Entregue-a. As Clefairy juntaram ali neles. Usou o metrônomo. Causou uma enorme explosão. Parece que a equipe Rocket decolou novamente. E ali tá o professor, né? Você encontrou a Pedra da Lua? O Clefairy deve... É... Deve estar agradecido por você ter salvado elas da equipe Rocket. Eu decidi viver com as Clefairy. Olha o quê? Tem sido um sonho da minha vida encontrar a Pedra da Lua. E algum dia eu vou viajar para as estrelas com as Clefairy. Beleza. Tá bom, mano. Você que sabe, velho. Você faz o que você quiser da vida. Eu só quero... Sair do Mount Moon pra gente ir pra... Cerulean. Ai, meu Deus. Rota 4. A gente está na Rota 4. Cara, eu talvez eu finalize por aqui, mano. Acho que vou finalizando por aqui. Mesmo sem o Centro Pokémon. Eu gosto de salvar em Centro Pokémon. Mas eu acho que tá bom por enquanto, cara. Foram 34 minutos de gravação ao todo, né? Mas talvez eu faça um cortezinho ali, né? Mas então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. A gente vai ver com seus amigos pra ajudar o canal a crescer. Lembrem-se de deixar umas Hackerons que vocês gostam aí nos comentários, beleza? Então é isso. Valeu e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho